Olá meus amigos do Tiro Esportivo, sejam muito bem vindos ao canal Shooter, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um unboxing e review de um compressor que tem sido muito pedido aí para mim ao longo dos últimos meses, que é aquele compressor baseado na plataforma do compressor de ar direto da Moto 1000, é um compressor de nível um pouco superior, que o objetivo é conseguir encher cilindros em maior quantidade, com maior escala, enfim, é um compressor que visa substituir esse daqui para quem tem uma demanda muito alta de enchimento de carabinas, e é um compressor obviamente maior e assim por diante. A diferença pessoal, enquanto esse aqui é um produto industrializado na China, que tem toda uma construção baseada já num compressor de alta pressão, esse compressor que vocês estão vendo aqui, ele é uma conversão de um compressor de ar direto da Moto 1000 para um compressor de 300 bar, como esse que vocês estão vendo aqui. Então ele se pega essa plataforma de ar direto, adiciona-se componentes para transformar esse compressor em um compressor de 300 bar. E pessoal, obviamente é um produto feito de maneira artesanal, não tem uma escala tão grande, o custo é um pouco mais alto do que um compressor como esse, e tem uma aplicação específica. Esse aqui especificamente que vocês estão vendo no vídeo foi fabricado pelo Laebio, que é lá do Nordeste, é um dos fabricantes desse tipo de compressores, tem pelo menos mais dois aí no Brasil que eu conheço, mas o Laebio foi a pessoa aí que eu tive o melhor contato, a melhor conversa, que me passou maior confiança, e por isso eu acabei fechando com ele esse compressor aqui, tá? Para ser o meu compressor de grande volume, que vai encher bastante cilindro e assim por diante. Então é para atender realmente a uma demanda mais alta. E eu vou fazer então o primeiro contato e depois o review completasso desse compressor para vocês e contar um pouco das diferenças entre esses dois compressores aqui, para que vocês possam saber exatamente o que vocês vão encontrar em cada um deles e as vantagens de ter um desse e as vantagens de ter um desse aqui. Bom, então vou começar abrindo aqui, né? Para vocês, eu não tive contato ainda, tá pessoal? Primeiro contato que eu tenho com um compressor como esse, eu comprei ele por indicação, foram pessoas que compraram compressores desse tipo que acabaram me indicando para uma versão como essa, né? Para maior volume, quando eu disse que eu precisava encher agora cilindros maiores, em quantidades maiores e assim por diante. Então foi feita uma indicação para mim desse compressor aqui. Então vou abrir aqui para vocês, tá? Com bastante cuidado. Eu também estou tendo meu primeiro contato, nunca vi esse bichinho e vejam só, já dá para ver aqui dentro que é um bitelão, né gente? É um compressorzão grande. É bem grande e é pesado também, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, enquanto esse cara aqui pesa 18 quilos em operação, em regime preparado para operação, esse cara aqui pesa 50 quilos. Esse aqui eu posso pegar uma alcinha e sair carregando. Esse cara aqui não é um cara feito para você sair carregando por aí, é um compressor para ficar quietinho e parado no lugar, tá? Então tem uma diferença já que vocês já podem ver que é essa. O tamanho, vou mostrar aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Vejam só, o compressor Yong Heng e o bitelão aqui que vocês estão vendo que é o compressor do Laebio. Então, pessoal, é significativo, né? É uma diferença já expressiva entre uma unidade e outra. E vocês vão perceber uma coisa interessante. A unidade de pressão do Yong Heng é a mesma unidade de pressão do compressor do Laebio, só que ele tem aqui, ó, um sistema com dois pistões, como vocês podem ver aqui, olha. Dêem uma olhada. Eu tenho um sistema aqui com dois pistões, um pistão de pré-compressão e depois isso aqui é jogado para o sistema de alta pressão, onde é feita a saída do compressor. Também é um compressor refrigerado à água, tá, pessoal? Aparentemente muito bem construído e um motorzão de dois cavalos. Também exige ligações de energia um pouco superiores àquelas que a gente tem com o compressor Yong Heng. Então, já é a primeira sensação que a gente tem aí ao analisar essas duas unidades. De um lado, um compressor grande, pesado, voltado à escala, a grande volume. Do outro, um bom compressor refrigerado à água, voltado aí ao uso com maior portabilidade, mais fácil de guardar. Enfim, é uma coisa a mais para um uso pessoal. Então, tem uma diferença já significativa. Quer dizer que esse grandão não serve para uso pessoal? O pessoal serve. É uma belíssima máquina. Já dá para ver aqui que é uma belíssima máquina. Mas esse cara aqui, ele é um pouco mais direcionado a esse tipo de atividade. Bom, agora que eu fiz esse primeiro contato com vocês, eu vou passar então para a apresentação e os testes desse compressor de grande volume do Laebio. Se vocês quiserem depois ter o contato com o Laebio, eu estou deixando o telefone dele aí embaixo na descrição do vídeo para vocês, para quem achou interessante esse compressor. Mas eu vou fazer agora os testes completos dele, da mesma forma que eu fiz os testes aqui do nosso compressor Yong Heng. Então, depois vocês podem comparar. Eu também fiz um review do Yong Heng. Estou deixando o link aí embaixo na descrição do vídeo para vocês, para quem ainda não viu o review do Yong Heng. E se vocês quiserem ter a oportunidade de comparar os reviews também, é uma boa vocês se antenarem, assistirem esse até o final, e depois dar uma passadinha lá no review do compressor Yong Heng, para ver qual que atende melhor as demandas de vocês. Mas eu já posso dizer uma coisa antes dos testes. Pessoal, até agora parece que a qualidade aqui me impressionou. Mas agora eu vou montar esse cara para vocês e vou testá-lo para a gente ver do que ele é capaz em termos de volume, escala, velocidade, aquecimento, enfim, aquelas características que nos interessam nesse tipo de equipamento. Bom, pessoal, então vamos testar esse compressor aqui para vocês. Mas antes de começar, a gente precisa fazer alguns procedimentos de montagem, assim como acontecia lá no Yong Heng, que eu testei para vocês há uns dois anos atrás. Apesar desse compressor ser mais complexo, maior do que o Yong Heng, a montagem inicial dele é mais simples. O Yong Heng é mais bem resolvido para você levar para cima e para baixo, para levar para vários lugares, você não precisa ficar montando tanta coisa, mas esse compressor, na hora que ele chega, ele é mais simples de montar, porque tem menos passos para serem feitos. Tanto é que eu nem vou mostrar o passo a passo da montagem aqui para vocês, porque não precisa. Ele é bem simples mesmo de ser integrado. O que você precisa fazer? Primeiro, rosquear a mangueira aqui nesse buraco. Segundo, rosquear essa peça aqui, tá? Nesse buraquinho menor. Então, já vem tudo pronto, não precisa se preocupar com vedação, com nada. A válvula de purga é só colocar ali, direto, e a mangueira é só rosquear. A bomba já vem com as mangueiras todas integradas, a bomba integrada, você só precisa jogar dentro do reservatório de água e está pronto para funcionar. Importante, assim como aconteceu no Yonghang, verificar a voltagem desse compressor para ver se está com a voltagem correta. No meu caso aqui, 220, tanto a bomba quanto o compressor são 220, eu preciso conectá-los numa tomada dessa voltagem. Quando você for comprar seu compressor, é importante você pedi-lo na voltagem correta. Assim como aconteceu no Yonghang, esse compressor também precisa de fluido de refrigeração, que é um aspecto positivo, tá, pessoal? Eu não compro compressor sem refrigeração à água. Eles são muito ruins para refrigeração, ou eles são extremamente lentos, ou eles são pouco duráveis. Então, não tem um meio termo. Ou ele dura pouco, ou ele é muito lento. No caso dos compressores refrigerados à água, não. Você consegue encher muito mais rapidamente, e eles têm uma durabilidade bem maior. Então, esse compressor, assim como o Yonghang, é refrigerado à água. Eu sempre uso água destilada nos meus compressores, para evitar depósito de cálcio dentro das partes quentes, né, do circuito de água. O Laebio recomendou que, além de água destilada, eu utilizasse fluido de radiador nesse compressor. Então, eu segui a recomendação do fabricante, montei um reservatório com fluido de radiador e água destilada, para fazer a proporção correta e ficar um fluido bem bom. A gente reaproveita, gente, é um investimento baixo, porque, ó, eu faço um tanque e deixo, esqueço que ele existe. A principal vantagem que eu vi nesse compressor, eu já usei ele, tá, gente? Por isso que eu estou falando para vocês, foi o aquecimento. Ele praticamente não esquenta. Você consegue trabalhar com ele a 40, 45 graus, tranquilamente, com um reservatório como esse que eu estou usando aqui. A principal vantagem em relação ao Yonghang. Com relação aos manômetros, vocês estão vendo o manômetro aqui. Parece ser o manômetro do compressor, mas não é. Esse aqui é um manômetro que acompanha o circuito de baixa pressão do compressor. Esse compressor tem um estágio de baixa pressão independente naquele cilindro ali. E aí, depois, esse cilindro faz a alta pressão. No Yonghang, tudo é concentrado no mesmo cilindro. A baixa pressão e a alta pressão é feita no mesmo cilindro. Esse manômetro mostra para a gente a pressão do circuito de baixa pressão. Onde está o manômetro, então, desse compressor, para a gente avaliar? Está aqui, ó, no filtro. O Laeb coloca um manômetro de óleo, com óleo, que é um manômetro bom, aqui no próprio filtro para a gente estar fazendo o acompanhamento. E para testar esse compressor, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no Yonghang. Eu vou botar o cronômetro, vou encher a BSA dos 100 aos 200 bar, e, enquanto isso, eu vou medir aqui para vocês também o nosso nível de ruído, tá? Para a gente ver certinho quanto de barulho que esse compressor faz. Então, vamos lá. Eu vou ligar, já deixei a válvula de purga fechada, vou até me certificar aqui que ela está fechada. Está fechada a válvula de purga. Então, eu posso começar aqui para a gente iniciar o nosso procedimento de enchimento. Eu vou ligar o compressor e o cronômetro ao mesmo tempo. Pronto, pessoal. Como vocês podem ver, o compressor encheu bem mais rápido aqui e também é um compressor menos barulhento do que o Yonghang, como vocês puderam notar. Então, vamos discutir aqui os pormenores e o nosso veredito desse compressor em relação à outra opção que nós temos no mercado tão boa quanto, vamos dizer assim, que é o compacto Yonghang. E eu começo apresentando para vocês a diferença mais evidente entre esses dois compressores. Enquanto o compressor do Laeb, feito em cima da plataforma da Moto 1000, é grande, com 73 centímetros de comprimento, 43 centímetros de largura e 50 centímetros de altura, o Yonghang é bem mais compacto, com apenas 35 centímetros de comprimento, 18,5 centímetros de largura e uma altura de 36,8 centímetros. Ou seja, é mais portátil, é mais fácil e isso se reflete também no peso desses dois compressores. Enquanto o Yonghang, com o óleo e todas as mangueiras, pesa por volta de 18 quilos, o compressor do Laeb, baseado na plataforma da Moto 1000, chega a pesar perto dos 50 quilos. É uma diferença bem discrepante em termos de portabilidade, facilidade para guardar. O Yonghang você consegue guardar em um armário no cantinho, esse compressor do Laeb você precisa de um espaço dedicado a ele e por aí vai, tá? E tudo isso, pessoal, sem contar, obviamente, o armazenamento de fluido, o balde que você vai botar a água e como você vai botar. Particularmente, o Yonghang me parece um compressor feito mais para ser melhor resolvido e ser mais portátil, poder levar para onde eu quiser, eu poder carregar comigo para cima e para baixo e poder usar assim como um compressor de dia a dia para encher minha carabina. Basicamente isso. Já o compressor do Laeb, ele tem um aspecto muito mais industrial, muito mais pesado, muito mais robusto e por isso não é um compressor fácil de ser carregado para cima e para baixo, ele é bem pesado, tá, pessoal? Eu até para desloquei ele sozinho, mas ele é muito pesado, o ideal mesmo seria deslocar ele em duas pessoas e não é um compressor para ser levado para cima e para baixo, não é um compressor fácil de ser guardado. Mas, ao mesmo tempo, ele tem vantagens que permitem o uso em maior escala. Uma delas é o nível de ruído. Como vocês puderam ver no teste, o compressor do Laeb ficou aí por volta dos 88, 89 decibéis, enquanto o Yonghang atingia na faixa de 98 a 99 decibéis. Nós estamos falando aí de uma diferença significativa, tá, pessoal? Parece pequena quando eu falo, ah, está dando 10 decibéis de diferença, mas é uma diferença muito significativa. Por que eu digo isso, pessoal? Porque com um compressor que funciona perto dos 100 decibéis, 98 a 100 decibéis, eu estou falando de um uso entre uma hora, uma hora e 15 sem proteção para não sacrificar meus ouvidos, para não prejudicar meus ouvidos. Quando eu estou falando de um compressor aí que trabalha na faixa dos 88 e 89, eu estou falando entre 5 horas e 4 horas e meia, mais ou menos, aí de uso, sem precisar de proteção auditiva. Então já mostra o compromisso que esse compressor do Laeb tem com o volume. Ele é para você trabalhar muito, sem precisar usar um protetor, por exemplo, diferente do Yonghang, que é feito para trabalhar em menor volume, com menos quantidade, mas ser mais portátil, mais fácil de levar para cima e para baixo. Um outro ponto que eu percebi que se reflete nessa questão é a questão da temperatura. O compressor do Laeb tem um controle de temperatura realmente muito bom. Com um reservatório de 20 litros, eu estou conseguindo manter ele entre 40 e 45 graus estável, mesmo que eu esteja enchendo vários cilindros um atrás do outro, dificilmente passa dos 45 graus. Mesmo com 20 litros apenas, o líquido na temperatura ambiente, o líquido até se aquece um pouco, chega aí perto dos 35, 38 graus. Mas é isso, pessoal. Ele funciona contínuo e gerencia muito melhor essa questão térmica. Já o compressor Yonghang, para quem já teve um ou para quem já viu o meu review aqui, sabe que tem limitações nesse sentido. Ele superaquece. Se eu estou abastecendo um cilindro, por exemplo, eu vou ter que usar gelo, eu vou ter que usar vários recursos para conseguir estender o tempo de funcionamento antes de atingir os 60 graus, que é o momento que eu costumo parar o compressor para não comprometer a integridade dele. Então, pessoal, em termos de funcionar de maneira contínua, esse compressor do Live permite um funcionamento muito mais extenso, muito mais longo, com muito mais facilidade. Um outro ponto que tem uma diferença é que o meu compressor Yonghang vinha com o stop automático. Esse do Live não, eu preciso olhar, eu preciso acompanhar o processo. Então, eu posso fazer um volume grande de trabalho, mas eu tenho que estar acompanhando o volume de trabalho, eu tenho que estar acompanhando esse trabalho. eu pretendo até instalar um stop automático nele para facilitar a minha vida, mas ele tem essa questão de não vir com o stop automático diferente do Yonghang, que eu posso acertar a pressão ali, ligar e ir embora. Em termos de pressão de trabalho, os dois compressores operam até 300 bar, o que daria aproximadamente 4.500 PSI. É pressão mais do que suficiente para você encher cilindros ou qualquer carabina dessas que você encontra regularmente no mercado. você tenha sobra de capacidade de pressão de trabalho para operar em qualquer um desses cenários. Com relação ao nível de velocidade de enchimento, que é uma coisa que todo mundo me perguntou sobre esse compressor. Ele é sim mais rápido que o Yonghang. Tão mais rápido quanto as pessoas imaginam? Não! As pessoas imaginam que ele vai encher um cilindro em dois minutos. Não vai! Como vocês viram no cilindro da BSA, demorou 41 segundos para atingir dos 100 aos 200 bar, enquanto o Yonghang demorava 55 segundos. Então existe uma diferença, mas é uma diferença assim, você consegue fazer com... encher o cilindro com o compressor do Laebio em 75% do tempo que você levaria para encher com o Yonghang. Ou seja, tem esse gap de 25% aí. Se eu demoraria 55 segundos para encher o cilindro da BSA dos 100 aos 200 bar, eu passei a levar agora 41 segundos para fazer isso. É uma diferença expressiva? Gente, para o dia a dia, para quem vai usar uma vez ou outra, encher a carabina no final de semana, não faz diferença, não é uma coisa que vai mudar a sua vida. Para quem enche cilindro e enche muito, ou vai encher para várias pessoas, ou pretende botar num clube, ou pretende botar numa loja, gente, faz muita diferença. Numa oficina, faz muita diferença, porque você diminui o seu tempo aí supervisionando o enchimento de cilindro e tempo é dinheiro, gente. Então, tudo depende da sua aplicação. Então, fazendo um grande resumo do que eu achei desse compressor. Pessoal, para quem está buscando um compressor aí para uso intenso, para fazer serviço, para encher cilindro, para encher muitas coisas num dia, para botar num clube de tiro, para botar numa oficina, para botar na sua loja de PCP ou de paintball, esses equipamentos que utilizam esse tipo de ar comprimido, eu recomendo fortemente um compressor desse tipo. Você ganha muito tempo, você ganha muito tempo, você ganha em não ter que ficar esperando ele esfriar, você ganha no próprio tempo de enchimento, enfim, ele tem realmente vantagens significativas nesse sentido. Ele também arranca mais fácil quando eu tenho que retomar o enchimento. O Yong Heng, se você tiver, por exemplo, com ele a 250 bar e tentar retomar, cara, é difícil ele dar a partida. Você acaba tendo que purgar o estágio de baixa pressão, às vezes até o de alta pressão para ele conseguir arrancar de novo. Nesse compressor, eu tive um momento que eu precisei purgar o estágio de baixa pressão, só. Todos os demais, eu sempre consegui reiniciar o enchimento sem precisar esvaziar o circuito de ar. O motor se mostra bem mais eficaz nesse sentido. Então, se você quer usar na sua loja, você vai ter vantagens com barulho, com tempo de enchimento, enfim, com todas essas características. Se você quer usar na sua oficina, a mesma coisa. Para o seu dia a dia, se você é um usuário que quer uma PCPzinha para usar aí no final de semana, eu já recomendo partir para o compressor da Yong Heng, que é um pouco melhor resolvido nesse sentido. Dá para você guardar em um armário e assim por diante. Então, são dois compressores muito bons com propostas distintas. Um deles é para te entregar grande produtividade. O outro é para te entregar portabilidade e facilidade de uso. Então, são duas características diferentes. Apesar do compressor do Lab também ser muito fácil de usar e de montar, ele é um compressor que você, por exemplo, não pode ficar levando para cima e para baixo, a não ser que você não tenha muito amor às suas costas. Mas, enquanto o Yong Heng já é mais portátil nesse sentido. Então, são duas características diferentes. Para todo mundo que me pergunta, vale a pena um compressor desse? Vale. Eu estou muito satisfeito com o que veio para mim aqui. está sendo muito bom para poder encher meus cilindros, para poder encher carabina uma atrás da outra. Eu que tenho feito agora manutenção de arma, às vezes eu pego o PCP, eu tenho que ficar reenchendo a PCP sistematicamente, porque você faz uma sequência, você precisa voltar ela para a pressão máxima, você tem que encher ela várias vezes seguidas. O Yong Heng aquecia, eu tinha que parar e esperar 10, 15 minutos. Com esse compressor, não, eu já vou botando um atrás do outro e ele resolve, tá gente? Ele resolve, resolve muito bem nesse sentido. Então, estou muito feliz para quem tem uma loja, para quem tem escala, para quem quer encher os cilindros dos amigos, enfim, quem quer comprar em conjunto com amigos que vão encher juntos numa sequência grande, é uma coisa que vale muito a pena, eu colocaria meu dinheiro nisso. Já alguém que quer portabilidade para encher em casa, já acho que ultrapassa um pouco o limite, vira muito para uma pessoa que quer uma coisa nesse sentido e acaba sendo até pouco prático para quem leva para cima e para baixo e assim por diante. Então, tá aí pessoal, esse é meu veredito sobre esse compressor, muita gente me perguntou sobre ele, muita gente queria saber sobre esses compressores feitos na plataforma Moto 1000, são muito bons, eu posso falar aqui pelo do Laeb que foi o que eu comprei, que eu achei muito legal, se vocês quiserem, eu estou deixando o link aí embaixo, como eu falei para vocês, com o telefone do Laeb para quem quiser fazer contato com ele, eu não ganho nada com isso, tá pessoal, eu comprei esse compressor, eu só estou compartilhando com vocês porque realmente muita gente me pergunta sobre ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, se vocês gostaram, deixem o joinha aí embaixo para ajudar o canal, as curtidas de vocês ajudam muito a difundir o nosso trabalho, a gente chegar aí aos ouvidos de mais pessoas, mostrar o nosso trabalho para mais pessoas, então curtam o vídeo para dar uma força aí para o canal, se vocês também acompanham os nossos vídeos e querem contribuir de alguma forma, podem clicar aí no botão valeu que tem embaixo do lado do botão curtir, esse botão pessoal permite para vocês mandarem uma contribuição financeira para o canal, a gente precisa muito disso até para manter a nossa independência e continuar fazendo esses vídeos que a gente faz aqui para vocês sem nenhum vínculo com o fabricante, sem nenhum vínculo com ninguém, a gente precisa desses recursos para continuar mantendo o canal 100% independente para vocês e acompanhar o crescimento que tem sido demandado para vocês, porque o canal antigamente era até uma coisa mais pessoal, mas hoje o pessoal tem demandado muito, é um canal que acabou crescendo graças a vocês e o pessoal tem me demandado cada vez mais vídeos, para eu conseguir acompanhar essa demanda eu preciso da ajuda de vocês também, então usem o botão valeu para dar uma força para o canal e por fim pessoal, para concluir, se vocês não são inscritos no canal, aproveitem para se inscrever, tem muita coisa boa para vir pessoal, estou com vários reviews para soltar para vocês, eu tenho tentado atender os pedidos de vocês dentro das minhas possibilidades aqui para trazer o máximo possível de conteúdo, então se inscrevam no canal que vocês não vão se arrepender, bom pessoal, é isso, curtam o vídeo, mandem um valeu, se inscrevam e vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço a todos.